Música 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 Essa é a barba, a barba, a barba, a barba, a barba, a barba, o coração, o que você E assim, e assim surge a roupa só Já me trouxe a roupa, já me encheu E desejo de mulher que me abandou Pra saciar a sede do seu lado Depois da luta, aprende a se fazer É que eu tô meio que ver Em forma de emoção Amar no coração Amar pra dividir Sem dividir a minha boa direção Somente para o dia não Só que eu sou Se a tinta inteira Eu tenho que agir Só Somente para o dia não Só que eu sou Pra viver Eu tenho que agir Eu tenho que agir Eu tenho que agir Pra saciar a sede do seu lado Eu tenho que agir Eu tenho que agir Eu tenho que agir Que assim Que assim surge a roupa só Na noite, uma hora, uma hora Com a gente Mas a gente mora Que a gente mora Que a gente mora Que a gente mora Que a gente mora estimar Ao mundo E a nossa Já fizemos a gente pra brigar Eu te avisei que a gente tava mal Você vai achar que se perdeu sem sal Eu te falei que ia se trocar Mas eu não acordei que eu fui falar Não tem espaço pra você e eu Agora eu vou entender Eu choro 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 Eu te avisei que a vida é um jardim Não foi precisar de noção Eu avisei quando você havia ido Era bem forte, mas caiu no chão Eu te avisei que tava sem graça Ficou sem graça, ficou tão ruim Você fez tanto, mas que nem enlouqueceu Agora viu que eu me tremei Choro Choro Chora 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 e pede a dor Pede verdade Chora, pede a dor De uma saudade Chora e pede a ajuda lá do céu Chora e jura que se arrependeu O mim dos cérebros é joel O mim dos cérebros é joel O mim dos cérebros é joel Dizem quando ele se arrependeu O dinheiro é joel É tarde de lá Chora 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 E toda a folha precisa de emoção E essa vez eu também caminhei Era bem forte, mas carinho no chão Hoje tá vindo Ficou sem graça, fica tão rindo Dois restantes que enlouqueceu A minha vida é tudo ruim Chora! 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 Pede perd знаете Chora! Denta você! De uma saudade Chora! Pede ajuda lá do céu Chora! jura que não mereceu transporta uma poesia Mas só dirão nem o Valeu não Dizem plano que se arrependeu pedewrite seu freshão É tarde demais, agora é o que me perdoa Chora, chora, chora Chora, chora Avento é te dizer que o Senhor é tão sozinho Viver seu lugar me perdoa A memória do meu caminho Avento é te dizer que o Senhor é tão sozinho Viver seu lugar me perdoa A memória do meu caminho Chora, chora Chora, chora Chora, chora Avento é te dizer que o Senhor é tão sozinho Avento é te dizer que o Senhor é tão sozinho Avento é te dizer que o Senhor é tão sozinho Chora, chora Chora, chora Chora, chora Chora, chora Ah, foda Que foda Show de bola. Vai dar uma chora, Gabi.